Olha, patrão, eu já tô indo, viu? Eu já deixei tudo pronto, tudo arrumadinho, o senhor não precisa se preocupar com nada, tá? Aí eu já vou, tá bom? Tchau! Ué, Carol, mas por que você já tá indo embora? Não deu o seu horário de serviço ainda não, o seu horário é 5 horas da tarde, e agora é 4 horas. Por que você tá indo embora fora do horário assim? Sim, patrão, eu sei que meu horário é até 5 horas, né? Só que como eu cheguei cedo, e o senhor também tá pagando o meu salário só pela metade, então eu vou trabalhar só meio período, e é por isso que eu já tô indo embora. Ah, Carol, então quer dizer que só porque eu tô pagando o meu salário seu, você agora vai querer sair todo dia mais cedo, meio período assim, né? Não, não é assim não, Carol. Ah, e outra coisa, se você continuar saindo todo dia cedo assim, que nem você tá fazendo, eu vou te mandar embora, viu? Porque eu não vou aceitar esse tipo de coisa aqui não. Sim, patrão, sem problema nenhum, o senhor pode me mandar embora, entendeu? Mas antes o senhor vai ter que pagar os meus direitos, as minhas férias que o senhor nunca me pagou, as horas extras que eu sempre fiz aqui, e o senhor também nunca me pagou, né? O décimo terceiro sem contar, isso também eu nunca recebi, né? Sem contar o mês passado o meu salário que o senhor não me pagou, e agora o senhor tá me pagando só pela metade, pode me mandar embora, entendeu? Mas o senhor vai ter que pagar os meus direitos, viu? Carol, você tem que dar graças a Deus a mim, entendeu? Porque se não fosse o dinheirinho aqui que todo mês eu te pago, você estaria em casa lá, passando necessidade e passando fome, isso sim. Não, patrão, negativo, o senhor tá muito enganado. Se o senhor me mandar embora, eu vou passar necessidade? Não vou não, de jeito nenhum. Até porque eu não trabalho só aqui na sua casa, eu faço faxinas em outras casas também. Assim, patrão, quem tem força de vontade de trabalhar, não passa fome e nem necessidade. Então se o senhor me mandar embora, vai ser até melhor pra mim, porque aí eu vou e faço faxina em outra casa, né? Carol, mulher, pra que essa brabeza toda calma, tenha mais paciência, vamos fazer o seguinte, Carol, amanhã você vem no horário certo e sai no horário certo, tá bom? Aí quando for teu pagamento, eu pago o atrasado e pago esse mês tudo certinho. A gente fica combinado assim, tá bom? Hum, era só o que me faltava mesmo, né? Agora eu tenho que trabalhar o dia inteiro pra receber um pagamento de meu período? Ah, negativo, né? O meu patrão acha mesmo que eu não sei dos meus direitos, né? Mas ele tá muito enganado. Eu, hein?